Da apresentação dos indicadores criminais, diversas autoridades da área da segurança pública estadual, representantes das polícias civil e militar, bombeiros, PROCON e polícia técnico-científica. Os índices mostram que em 2018 houve uma redução expressiva nos números de crimes em todo o Estado, se comparado ao ano passado. Em 2017, foram 2.223 homicídios. Já esse ano, foram 1.994, uma queda de 10,30%. Os casos de estupro também diminuíram 1,87%, saindo de 641 em 2017 para 629 esse ano. As tentativas de homicídio em 2017 foram 2.438. Já esse ano, esse número caiu para 1.948. Segundo a Polícia Militar, o número de abordagens durante o ano foi maior e isso refletiu no combate à criminalidade. A polícia ocupou mais espaço na nossa sociedade, tivemos condições de estar presente, fazendo um policiamento preventivo e ostensivo e praticamente dobrando o número de abordagens que nós chegamos ao número de aproximadamente 1.600 pessoas. Consequente, isso vai dar um resultado positivo na prevenção e na inibição do crime aqui na nossa cidade. Segundo o secretário de Segurança Pública, os números positivos no combate a crimes trazem para a população uma maior sensação de segurança. Essa sensação de segurança, ela tem sido transmitida por várias pessoas, não só por colegas nossos de profissão, de profissão liberal, como pelas pessoas que trabalham nas nossas casas, nos condomínios, que tem nos transmitido essa sensação de segurança. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, a humanização no atendimento às vítimas de crimes aproximou ainda mais a polícia da comunidade. Esses números refletem o esforço durante o ano de 2018 todo. Então, o doutor Arapuan sabiamente escolheu os comandantes, nós conseguimos desenvolver cada um com sua atribuição, mas de forma harmônica, integrada. Foi um período de grande dedicação, inclusive em feriados, finais de semana. Então, isso reflete o resultado de todo um esforço das forças de segurança, em específico da Polícia Civil, dos agentes, escrivães, delegados, que se esforçaram, se desdobraram para aumentar a eficiência da Polícia Civil. Na oportunidade, tanto o secretário de Segurança Pública quanto o delegado-geral da Polícia Civil falaram dos novos nomes que devem assumir a secretaria e a delegacia-geral já no ano que vem. Valorize o nosso policial. Aproxime cada vez mais o nosso policial da população. Faça com que aquilo que era chamado de politicamente correto, que é a vitimização do marginal, que isso desapareça da pauta policial, porque o policial tem que ser tratado como o policial valoroso que ele é. E o marginal como uma figura que está agredindo a população, que está agredindo a sociedade e que deve ser segregada dessa mesma sociedade. O doutor Daíra é um delegado excepcional, um delegado que tem uma longa história positiva dentro da instituição. Com certeza ele fará um excelente trabalho e nós também iremos passar toda a experiência que obtivemos nesse período, repassar a ele, para que ele possa somar com a experiência dele e isso engrandecer a nossa instituição. Então com certeza o doutor Daíra terá todo o apoio da Polícia Civil do nosso Estado.